Então a minha sensa, ó, aqui, ó, é 93, eu não boto 100, porque, mano, sei lá, eu, do jeito que eu puxo capa, às vezes o 100 passa muito da cabeça, tá ligado? Resta é tudo 100, a WM, sei lá, vocês botam o que vocês preferirem aí na WM, só que no celular, tropa, eu mexo nisso aqui, ó, eu venho aqui, hum, acessibilidade, deixa eu ver onde que eu vou, controle assistivo, ó, essas paradas aqui, tá ligado, tropa, ó, Controle 0, roteiros 2 ali, hum, aí tem escaneamento aqui, ó, que é o tempo, tá ligado? Essas paradas eu deixo tudo no mínimo, mano, vocês botam tudo no mínimo, ó, ciclo, coloco 10 de ciclo, repetição de movimento, comportamento do toque aqui, duração, pressionar, ó, tudo no mínimo, tropa, deixa tudo no mínimo Aí, cursor móvel, essa aqui é a minha DPI, tá ligado, rapaziada? Pra quem é iPhone, tem DPI também no iPhone, eu deixo refinado 120 aqui, ó, veio a cidade do cursor móvel, deixo 120 refinado, beleza, rapaziada? Mano, 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 acho que a parte que é mais importante é essa, controle assistivo, deixa eu ver, toque, toque também, ó, toque, ó, toque tem esses bagulho aqui, ó, tá ligado? Tudo isso aqui, ó, ó, tem esse bagulho aqui, ó, sensibilidade do rastreamento, deixo no máximo, isso aqui eu deixo no mínimo também, Vou ver que mais que dá pra mostrar pra vocês, ó, duração do toque rápido, adaptações do toque, ó, 10 segundos, 10 segundos aqui, 10 segundos, Então, mano, depois vocês dá uma olhadinha na live com calma, aí vocês conseguem pegar tudo, tá ligado? Mas é isso, família.